A pita, Ricardo Gostosão, começa a terceira pareia. A quarta, no caso. No campo de defesa, já tem lateral a seu favor. O time de laranja, 0x0 no marcador, início de jogo. O time de laranja trabalha com o rei dos lançamentos. A fera, Tonho, bota para Sapo. O Sapo, na metade do gramado, toca para o Bruxo, Breno Mendes. Recua para Miguel. Miguel faz o giro e recua para Luan, que agora está na linha. O Thiago Silva, Tupac, na cinco. Para Tonho, também na cinco. Na metade do gramado, recebe Dr. Rafael. Sapina, nove, recebe. Toca na metade do gramado para Luan, que... Ele bate! Ele bate! Pipinho, cada bom, molento e pega em dois tempos. No centro do gol. E já despacha para o campo de ataque. Mumuzinho, na metade do gramado, tenta sair da vacação. Recupera Sapinho. Lava o garrincho do Paki. Ele bota para o Bruxo, para o goleiro. Além da marca, Pipinho improvisado no gol. Já liga para o magnata João Guilherme, na 08. Toca para Marcelo. Marcelo para Tonho, que faz o corte. E está despachando para o campo de ataque com o rei Sapinho. Lava o rei Cururu. Nadia, segunda vitragem, o João Guilherme está jogando. Jogando de interno para o Mubo. Gol, tabela com o João Guilherme. Corta a fera Tonho, que joga de interno. Recupera na NBA, que agora está no gol. Recebe Luan. O Thiago Silva, Tupac, que vai tentar ultrapassar a metade do gramado. Abre na direita com a fera Tonho. O rei dos lançamentos, o rei dos passos. Toca para Rafael, o pé de forma. Para Miguel. É bater, Miguel. É bater. Corta, Ismael. Miguel recebe. Lá vai Luan. Vai tentar um chute venenoso. Toca para Miguel. Debaixo das pernas. Corta, Marcelo. E o André Bebeu sai dominando na outra área. Para Rafael, o pé de forma. Recupera a fera Tonho. Recebe Luan na lateral esquerda. Toca para Miguel. Miguel cai para ir na meia com o Breno Mendes. Lava o Bruxo. Para Miguel, quinto e do chute. E o Piu Piu pega. Com tranquilidade. Colções Onyx Tecnologia do Prazer. Professor Ricadinho recebe na direita. Toca para a batata. Vai para cima, batata. Vai para cima. Toca para Ricadinho. Caído pela esquerda. Mumu gol. Raio estilizar. É bater. Batata. Tira um gol. O Marcelo e o Bebeu pegam. E está jogando a fera Tonho já no campo de ataque. Na metade do gramado recebe o Rei Sapim. Tocou para Miguel. Recebe na linha divisória. Toca para o Bruxo, o Breno Mendes. Toca para Tonho. Tonho dá uma cavadinha para Miguel. Bale abaixo na rede por cima e sai pela lateral. Ismael. O Júnior. Opa. Esse é o Júnior. Reversão. 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 Não pode. E o Luan já coba rápido. Está com mais volume de jogo o time de laranja. Tonho toca para o Lanco e recua para o Dr. Rafael o pé de foma. Jogando na defesa. Para Tonho o pé de foma. Os dois camisas cinco do time tabelam entre si. Recua para André Bebel. Improvisado do gol. Na metade do gramado, Laval, Garrincha, Dupac e Sapim. Sapim abre para Miguel na meia esquerda. Vai tentar a batida. Escapa do professor Ricadinho. Toca na esquerda para Luan. Cruza. Na boca do gol. Corta Ismael. Joga no de terno. Agora não tem perdimento não. Batata para Mumu. Gão. Vai tentar bater e tiros de metade. E já trabalha a bola no time de laranja com o Rei Sapim. Dava o Garrincha, Dupac. Toca para Miguel. Na cabeça de área. Perdeu a bola. Mumu gol. Pode pintar primeiro. Falta nele. É lance para cartão amarelo. Essa falta é para cartão amarelo. Vamos ver qual vai ser o cartão que o juiz vai dar ou não. Barreira formada. Mumu gol. Ismael. É parada. Pega Bebel. Uma bomba do Ismael. Opa. Lei da vantagem. Puxando para a camisa. Batata. Pega Bebel de novo. Maia Bola bate na rede por fora e atira o de meta. Piu Piu sai. Dá uma de goleiro. Está sem goleiro. Luan dá o seco. É bater. Agora o Rei. Agora o Rei. Passou da bola. Tiros de meta. Paga bronca o Luan com o Sapim. Que estava com o gol vazio. O Piu Piu já manda para a metade do gramado. Recebe o gol. Toca para o professor Ricardo. Carrega a pelota. Na metade do gramado. O João Guilherme. O Magnata está no meio. Mas recebe batata na ponta direita. Cruza. Botou. Na boca do gol. Chega. Miguel e o Tonhão abafam. E tiros de meta para o André Bebel. Já acaba o tiros de meta para o doutor Rafael. O pé de forma. O pé de forma bota na metade do gramado. Recebe o Bruxo Brino Mendes. Tabela com o Rafael. Recebe o Sapim. Abre o Sapim. Abre o Sapim. Abre o atrasado. E o João Guilherme faz o corte. E o Mumu Gó está jogando na vinte. Na metade do gramado ultrapassa. Abre na esquerda com o professor Ricardinho. Lavar o baixinho um bom de bola. Corta o Tonhão um xerife. E o Sapim tenta ligar o contra-ataque. Já bota na direita com o doutor Rafael. O pé de forma. Abre para Miguel. Abre para Sapa. A tabela. Dib de corpo. Pega a pimpi da ponta dos dedos. Que ia apitando o golaço do rei Sapim. Fez o Dib de corpo bonito para cima do Ismael. E tem escanteu a seu favor. Lá vem o drone. Vamos ver quem sobe. O Bruxo Brino Mendes. Cobra para Tonhão. Para Bruxo. Para Tonhão. Lateral. Tonhão na cabeça. Já cobra. Vamos ver o Luan. O Thiago Silva do Parque. Jogador do Chesso. Toca para Miguel. Que toca para Luan. É me chamar para o braço. O rei Sapim domina na ponta de direita. Para Tonhão. A bomba. Tiro de meta. E o Pimim já quer jogo. Já lança para a meta do gramado. Chega Luan. É corda de cabeça. E vai dominar a bola. Chegou o primeiro. Antecipa. Essa é o João Guilherme. Toca para Tonhão. É bater. Encarna a marcação do batalho. A chuta de bico. E o time de verde. Lico curta o ataque. De cancanhar. Ricadinho. É ajeitar. Passou o Miguel. Passou o Marcelo. E o Sapim já está com a bola. Já está no campo de ataque. Time de laranja. Limpou. Tocou para Tonhão. Luan recebe. Luan recorre para Miguel. Está 0 a 0. O bruxo Bruno. Vamos ver a bruxaria que ele vai aprontar. Toca para Rafael. É bater. Rapaz. Ninguém acerta o chute nesse time. Tiro de meta para Piu Piu. Batata no gol. Batata no gol. Piu Piu foi para a linha. Na metade do gramado. Batata no domina Marcelo. Agora se não fizer gol no Batata. Eu te digo. Hein Ricardo. Se não fizer gol no Batata. Porque o time é ruim mesmo. Lá vai. Olha o time de verde de mão. Com batata no gol. Piu Piu. Olha o gol. Perdeu. Vai vestir a camisa do inacreditável futebol clube. O Piu Piu que já tem um gol na pera. Ele vai fazer no segundo. E o Bebe já está na linha. Sapim domina no campo de defesa. Vai para cima da lenda. Escapa da marcação. Vai tentar ultrapassar a metade do gramado. Abre para Miguel. Miguel domina na linha. Divisora. Agora toca na direita para Rafael. Agora o goleiro Batata. Vai tentar o chute. Toca para o bruxo. Abre na direita para Luan. Já está no campo de ataque. Cruza o professor Ricardinho na sua cobertura. Corta. Lá vai Miguel. No campo de ataque. Recebe o rei Sapim. O rei Sapim já na ponta esquerda. Na lateral esquerda. Escapa da marcação. Solta para a fera Tonhão. A fera Tonhão. Dá uma cavadinha para Miguel. Miguel para Rafael. Já vai para o campo de ataque. Para a ponta direita. Para a meia esquerda. Miguel. É bater. Olha o bruxo. Tá bem. E aí, seu juiz. Estão reclamando o pênalti. Estão reclamando o pênalti. Vai consultar o VAR.